Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire. Ontem não teve vídeo, cara, porque no servidor brasileiro não teve nenhuma novidade. Mas hoje vai ter, né, mano? Hoje à noite tem novidade no servidor brasileiro, que é o novo diamante royale, cara. Pra isso e pra mostrar ele antecipadamente pra vocês, eu tô aqui no servidor da Indonésia, que aqui tem umas horas de diferença, né? Então tá aqui, ó, região da Indonésia. Vamos entrar aqui na conta pra gente estar analisando e já vendo aí a nova skin do diamante royale. Pelo menos a que veio aqui pra Indonésia. A chance de vir para o Brasil é bem grande, entendeu? Então vamos dar uma olhada aqui nela. Essa aqui é a minha conta da Indonésia. Espera aí, galera. Já estou com o novo arma royale, que é a FAMAS também que vem para o Brasil. Já veio, dependendo do dia e da hora que você estiver assistindo esse vídeo. E aqui, mano, tá aqui esse evento aqui, ó, do passe de elite antecipado, né? Também já chegou aqui pra eles. Período de compra de 29 a 31 de janeiro. Aqui pra eles o passe veio antecipado a 1.066 diamantes, né? No Brasil, normalmente, ele vem por 1.200, né? E tá aí, ó, pré-ordem do trap, né? Você comprando ele antes, você vai ganhar essa emote aqui, aliás, vai ganhar essa granada, tá? E se a gente bater as 600 mil vendas do passe de elite antecipado, a gente vai estar ganhando aí esse emote. Mas isso só pra quem comprar antecipado, tá? Não vai ser pra todo mundo. Vai ser só quem comprou antecipado que vai ganhar isso aqui caso bata as 600 mil. Né? Vamos clicar aqui, ó. E aqui você já vê aqui, ó, assinatura, tarará. Só que aqui ainda não dá de saber quantos que já foram vendidos, tá? Por aqui ainda não aparece aquela barrinha, né? Então, mas famas, a famas que também já chegou aqui também, que é a nova arma royale. Vamos entrar aqui, vamos ver aqui ela aqui, ó, no detalhe. Eu peguei ela por 24 horas. E o arma royale deles, mano, sempre é diferente do nosso. Então não dá nem pra gente pensar que vai vir essas coisas aqui. Tipo, essa granada mesmo, não tem no nosso. No nosso você já tá ligado o que que vem, né? Aqui pra eles, ó, tem um monte de armas, viu? Muita coisa aqui no arma royale, bem diferente do nosso, né? Vamos ver aqui a skin da arma. A famas gabarola. Que famas doida. Aqui ela vem com atributos, né? Que é um de dano e dois de alcance, mas só que a velocidade de recarga dela aqui diminui, né? Ela é bem bonita, cara. Olha só. Os efeitos de fogo dela é bem da hora, mano. Show de bola. E vamos voltar aqui mais um. Aqui é o mesmo evento que tá tendo pra gente, que é aquele evento da fitinha, que vai ser dia 1º que ela vai dropar. E aqui pra eles é esse óculos que aparece na partida, mano. Diferente do nosso que é aqueles fonezinhos, né? Aqui é um óculos. Tá? Vamos fechar mais aqui. Aliás, eu acho que é um óculos. Deixa eu só ver aqui. Eu não tenho certeza, mano. Vamos aqui nos eventos. Rapidão. Vê aqui. Aqui no trap. Trap, trap, trap. Não, tem fone também. O deles também tem fonezinho, ó. Tá? Aí tem aqueles óculos ali que eu acho que é pra você trocar por óculos. Isso aqui, mano. Esse evento é muito bacana. Pena que não tem pro Brasil. Esse aqui eu achei legal. Tava até tentando fazer ele. Que é você pegar os airdrops, tá? Abrindo os airdrops. 5 airdrops você vai ganhar uma caixinha do panda pra tentar pegar o panda. Com 10 airdrops você vai ganhar mais 3 caixinhas do panda. E com 15 airdrops você vai ganhar essa skin muito maneira. Que é do Pet MC Panda, né, mano? Que da hora, velho. Show de bola. E também tem um evento de logins aqui dele que vai dar a skin do Shiba. MC Shiba também, ó. Bem da hora também com óculosinho e tal. Isso aqui basta só fazer login durante 7 dias. 6 dias, né? Pra você tá conseguindo ele aqui nesse evento. Aqui nesse servidor. Aqui é o que eu falei, ó. Também tem esses óculos aqui, ó. De panda, né? Tem marcha. Só que eu não sei o que é isso aqui não, mano. É a skin permanente grátis. Aí você vai pegar a boia, que é a grosa. E também a spas 12. Isso dia 1º de fevereiro, né, mano? Aqui pra eles. Quem sabe se ainda aparece aqui pra gente. Aí aqui também tem um desconto de 33%, ó. Em várias coisas aqui, ó. Das skins, né? Dos pacotes. E também aqui é a mesma coisa que tem a gente. Mas vamos lá ver então o diamante royale, mano. Vamos entrar aqui no soft royale. Vamos dar uma analisada. Olha só, mano. Nesse clipzinho é muito da hora. Bem o estilo Kung Fu também, né? Bem parecido com o outro, ó. Da hora, hein? Caraca. Show de bola. E a skin, cara, ela é bem bonita. Vocês estão vendo aqui, ó. É da hora, hein? Será que essa camisa... Normalmente as camisas das skins. Quando tem esse lencinho... Será que ela esconde o colete, mano? Vamos ver aqui, ó. Ela tem aqui, ó. Aqui é a parte de cima. Só o cabelo, ó. Que da hora. Bem bonita, hein? Aqui é a parte da camisa. Ó, pedral. Aqui é a camisa. Tá. Olha que derrota. Legal, hein? A calça. Também tá bem bonita também, hein? É, aqui os detalhes aqui da bolsa. Deixou. E o sapato? O sapato normalmente é mesmo. Só tem um detalhe aqui no salto. Show de bola. E aqui dentro também ainda vem... Os fragmentos de cubo. Um cubo. Vem essa skin aqui, ó. Da Space Fire, né? Bacana. Que já veio pro Brasil. Tem ela aqui. Também tem aqui o Mega Esqueleto. Feminino. Esse diamante royal, ele veio todo feminino. Vocês estão vendo? Que as skin é tudo feminino, ó. Mas aí aqui tem uns pacotes ainda aqui, ó. Pacote feminino aqui, ó. Pacote sub-sucubus. Sub-sucubus. Sei lá. Tem um pacote cowboy. Pacote cowboy masculino. Muitas outras coisas. Só que isso aqui, mano, não vem para o Brasil, né? Mas vamos lá. Eu tenho cinco tiquete diamante aqui. Eu vou rodar aqui. Vamos ver o que eu ganho aqui. Se é a pessoa, mano, ganhar com cinco tiquete aqui nesse servidor, seria bom demais, hein? Vamos ver aqui. Outro. Olha, ganhei um pacote aqui, ó. Pacote do... Do basquete lá. Fragmentos do... Do Rafael. É... O que é esse mesmo? Mapa do tesouro? Acho que é mapa do tesouro. Mapa do tesouro? Mapa do tesouro. E não veio, cara. Cinco diamantes não foi... Cinco tiquetes não foi o suficiente. Aqui antes eles davam um tiquete e agora estão dando fragmentos também. Então, ferrou. Vamos ver lá o que eu ganhei rapidão. Só para a gente ver aqui, ó. Eu ganhei aqui a caixa... Isso aqui já tinha... Vou botar abrir. Ganhei o pacote. Isso aqui eu ganhei. Bem bacana, hein? Já não vou jogar mais aqui nesse servidor com roupinha de boot, ó. Let's go, né? Mas... Vamos ver. Cara, será que aqui no... Na loja, será que aparece lá a roupa? Tá sentindo a energia? Aqui é o trap. Ó, que maluco, velho. Que da hora, hein? Olha só que legal, velho. Essa skin aqui, velho, também é bem bonita. Ainda não veio para o Brasil, que é o pacote de Gatitude. Você compra ele aqui aos 600 dinos. Não tem não, velho. Tá sentindo a energia? Achei que ia ter essa skin para a gente visualizar ela, mas não tem não. Ela só tem aqui mesmo. Eu queria ver se essa blusa aqui, se ela esconde colete. Tá sentindo a energia? Mas não tem ela aqui. Se tivesse ela aqui, eu dava para a gente ver, né? Tá sentindo a energia? Mas essa é a skin da blusa, esconde mochila, né? Que eu queria ver. Bora lá. Mas é isso aí, galera. Comenta aí o que você achou desse novo Diamante Royale, se você estava esperando isso. Eu, particularmente, eu vou guardar meus tickets para quando vier uma skin masculina. Eu gosto mais de jogar mais com personagens masculinos, né? Mas comenta aí o que você vai fazer aí com seus tickets, com suas tentativas, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todas com Deus. E eu fui.